E pra falar de implanta dutia, eu tenho a honra de conversar com a especialista no assunto, a doutora Daniela de Toledo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer receber-lhes aqui. Prazer é todo nosso e a gente tá com muitas dúvidas, precisamos da sua ajuda. A primeira pergunta que a gente recebeu dos nossos internautas foi o que são os implantes dentários e como eles são fixados, doutora, no paciente? Bem, Kézia, os implantes são parafusos de titânio que são utilizados pra reabilitar o paciente. Ele perdeu o dente, então esses pinos de titânio vão ser instalados cirurgicamente no osso alveolar, que é a mandíbula ou a maxila. Após isso, ele vai permitir a reabilitação desse dente perdido, ou através de uma prótese fixa, ou através de uma prótese imunitária ou de uma prótese sobre esses implantes. Não, e eu quero que você me explique agora, doutora, que tem muita gente que tem medo de fazer o implante. Devido à dor, ao desconhecimento. Dói, doutora, como é que funciona? Ele é colocado um a um, eu tenho que reabilitar a boca toda. Por exemplo, o implante, o paciente que não tem dente nenhum, né, e ele quer colocar. O implante, ele é unitário? Ou eu posso colocar alguns implantes e assim eu reabilitar esse sorriso desse paciente? A gente tem sim a opção de fazer a instalação de vários implantes, mas hoje em dia a gente pode fazer um tratamento que a gente chama de protocolo, por exemplo. Porque a gente, pra reabilitar uma arcada, por exemplo, toda, nós podemos utilizar seis implantes e fazer uma prótese fixa sobre eles, é que vai reabilitar todos os dentes perdidos. Ou então a gente pode, tem outras opções de tratamento que tem um custo mais baixo, que a gente pode fazer dois implantes e fazer uma prótese que ela é removível, mas que vai dar mais estabilidade ao paciente. Isso tudo vai depender de um planejamento da condição clínica do paciente, da condição financeira do que ele pretende gastar com isso e do planejamento que a gente vai fazer. Doutora, quanto tempo dura o implante, a durabilidade dele, vida útil do implante? Depende muito, a vida útil do implante depende muito do compromisso que o paciente tem, do cuidado do paciente, das visitas regulares aos dentistas, ao dentista, e do comprometimento que ele vai ter após a instalação desses implantes. Mas ele é feito pra durar a vida toda. Oh, que maravilha! Falando dessa manutenção, essa manutenção é feita de quanto em quanto tempo, doutora? No início, logo após a reabilitação com os implantes, a gente pede pra que o paciente faça visitas pelo menos uma vez por mês, a gente pede as radiografias pra fazer esse acompanhamento. Com o passar do tempo, nós vamos também espaçando essas visitas. Depois dos seis meses já de reabilitação, a gente pede para que o paciente volte ao dentista pelo menos a cada seis meses, pra gente poder acompanhar como é que está, como é que está a higienização, porque é isso que vai garantir que o implante tenha sucesso. A vida útil dele, né? A vida útil dele. Doutora, é comum chegar aqui, de repente, o paciente que sonha ter aquele sorriso bonito, igual tem daqueles artistas, e te pedir um sorriso bonito? É comum chegar aqui? É muito comum. E é possível isso? É possível. Claro que cada caso tem suas limitações, a gente tem que fazer um acompanhamento, um estudo, as radiografias, mas assim, a gente consegue fazer um planejamento e devolver toda... Às vezes, o paciente chega assim, doutora, eu era desse jeito, eu quero voltar a ficar desse jeito. E a gente consegue, sim, nós temos vários instrumentos pra que hoje, graças a Deus, a odontologia está bem avançada e a gente consegue fazer com que ele tenha um sorriso bem bonito. Doutora Daniela, eu quero te convidar pra um próximo bate-papo, o nosso tempo está acabando aqui, mas antes de ir embora, eu gostaria que você deixasse um e-mail e o telefone pra quem tiver algumas dúvidas a respeito desse assunto. Isso. Meu e-mail é doutoradanielatoleba, arroba gmail.com.br É... Pode passar o telefone? Sim, por favor. Nosso telefone é 4141-8310. Doutora Daniela, muito obrigada por ter recebido a nossa equipe, a gente agradece. Está mais uma ferramenta pra você ter o sorriso que você tanto sonhou. Tchau, tchau. Tchau.